Bonjour, bonjour tout le monde, bon dia a tous, espero que vocês vão bem. Hoje nós vamos ver como conjugar o futuro próximo, le futur proche de l'indicatif em francês. Vamos lá? Le futur proche, o futuro próximo, é usado em conversas informais em francês para se referir a eventos futuros como em português. Só que no francês nós vamos usar o verbo aller, que é o nosso verbo ir, seguido de um verbo no infinitivo. Emploiar du futur proche. Le futur proche exprime une action que va se dérouler très prochainement. Então, já expliquei que para empregar o futuro próximo, ele exprime uma ação que vai acontecer no curto espaço de tempo. Exemplo, je vais prendre mon avion à 22h. Então, vai acontecer, né? É uma ação que vai acontecer, eu vou pegar meu avion às 22h. Ora, se eu falei isso pela manhã, eu vou pegar à noite. Então, no curto espaço de tempo. Construção du futur proche. On conjuga o verbo aller ou présente l'indicatif, auquel on ajoute l'infinitif du verbo a conjuguer. Então, aqui a gente vai construir o futuro próximo. Como a gente conjuga, como a gente constrói? A gente vai utilizar o verbo ir no presente, conjugando ele, seguida de um verbo no infinitivo. Exemplo, je vais manger chez des amis sur soi. Então, eu vou comer na casa de amigos esta noite. Dozième exemplo. Segundo exemplo. Ela va prendre le goûter au parc avec ses petits amis. Quando eu falo, ela va prendre le goûter, em francês a gente está dizendo que ela vai pegar, ela vai tomar. Mas em português não existe tomar ou pegar um lanche. A gente fala lanchar diretamente. Mas em francês, não existe o verbo lanchar. Existe o verbo prendre, ok? Ela va prendre le goûter au parc avec ses amis. Então, ela vai lanchar no parque com suas amiguinhas. Troisième exemplo. Terceiro exemplo. Nous allons rentrer au début de l'après-midi. Nous allons rentrer au début de l'après-midi. Aqui, eu estou falando que nós vamos voltar no início da tarde. O début quer dizer início, l'après-midi, tarde. Vamos conjugar o futur prochain. Je vais faire le dîner. Então, lembrando que o verbo ver, je vais, vem do verbo aller, no presente do indicativo. Faire, vem do verbo fazer, no infinitivo do verbo, ok? Então, eu vou fazer o almoço. Lembrando, se você estiver na Suíça, dîner. Na Suíça é almoço. E dîner, na França, é a janta. Tu vas faire les repas. Então, você vai fazer as refeições, ok? Ou então, é para cozinha. No caso aqui, você vai cozinhar, ok? Il va faire ses devoirs. Il va faire ses devoirs. Então, ele vai fazer os seus deveres. Elle va faire les desserts. Ela vai fazer a sobremesa. Então, dessert é sobremesa. Ok? Cuidado, porque dessert também são homônimos. Mas isso fica para a próxima aula. Nós vamos fazer o almoço. Ou nós vamos fazer a janta, se você estiver na França. Vous allez faire les repas. Vous allez faire les repas. Então, aqui eu estou falando que vocês vão fazer as refeições. Eles vão faire les se devoirs. Eles vão faire ses devoirs. Lembrando que em francês, a última consoante não é pronunciada. Se você pronunciar ils, elles, está errada a fonética. Não se pronuncia. A fonética do il, ela é a mesma fonética como se fosse no singular. Porém, atenção ao conjugar os verbos. No singular, eu vou falar il va, ele vai. No plural, eu vou falar ils vont. Ils vont faire ses devoirs. Então, eles vão fazer os deveres, seus deveres. A mesma coisa para o ela. A gente não fala eles. Ok? A mesma fonética do singular. Ela va faire, singular, e elles vont faire, plural. Elas vão fazer les dessers, as sobremesas. Elles vont faire les dessers. A la forma negativa, non et pas. Lembrando que em francês, non et pas, é duas vezes não. Non é não e pas é não. Se vocês ouvirem pas, em francês, significa não. Ok? Mas em português, não tem dupla negação. Em francês, na conjugação, existe o non e o pas. No primeiro verbo, futur proche. Je ne vais pas faire le diner. Tu ne vas pas faire les repas. Il non va pas faire ses devoirs. Elle non va pas faire les dessers. Vou deixar para vocês conjugarem o pluriel à la forma negativa. Isso vai ser um pequeno exercício para vocês em casa. Agora, nós vamos conjugar à la forma interrogativa. E na forma interrogativa, como eu sempre explico, verbo em primeiro, sujeito em segundo e verbo infinitivo em terceiro. Ok? Ok? Vejo faire le diner. Va-tu faire les repas? Va-t-il faire ses devoirs? Va-t-elle faire ses dessers? Les dessers? Aqui, pessoal, eu coloquei na terceira pessoa do singular, va-t-il, va-t-elle, um T no meio, quando a gente escreve na forma interrogativa. Por quê? Na estética do francês, duas vogais não se casam. Então, a gente tem que pôr um T. Como eu sei que eu tenho que colocar uma consoante no singular, na forma de interrogação, você vai ver na conjugaison o plural do verbo il-elle, o sujeito il-elle. Il-von, el-von. Então, termina em T. Então, a interrogação do singular vai ter um T no meio. Ok? É por causa da estética. Va-t-il faire? Va-t-elle faire? Eu vou ficando por aqui, agradecendo pela presença de vocês. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Quer tirar suas dúvidas? Comente aqui embaixo. Desejo a vocês un'excelente journée, um excelente dia. Que Dieu vous bénisse, que Deus vous abençoe. E on se dit à tout bientôt. Até breve. Gros bisous. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada